Vamos lá, guys. Agora a gente vai atrás do nosso kit roxo, da nossa luva verde ou da nossa luva amarela. Chat, qual vocês preferem? Kit roxo, luva verde ou luva amarela, pra gente concluir os kits dos sorteios. Roxo, 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 roxo. Kit roxo? Não sei se eu vou conseguir o kit completo, mas eu vou em busca pelo menos da faca ou da luva. Faz pra participar desse sorteio de 5 kits completos maravilhosos, ai meu Deus. Ah, é só você entrar aqui no csgo.net e usar o cupom MAGO, né papito? M-A-G-O, cupom MAGO, que te dá 40% de bônus no depósito e você ainda concorre ao sorteio dos kits, que são 5 kits pra 5 vencedores diferentes. Vamos lá, guys. Primeiro, vamos abrir aqui. Vocês escolhem Fallen ou Coldzera pra gente gastar os nossos bônus hoje? Fallen ou Coldzera? Fala pra mim, chat. Fala pra mim. Fallen ou Coldzera? Ah, eu acho que Fallen ganhou. 6666, que que é isso? Meu Deus do céu. Mano, tamo com 1.037 dólares. Primeiro, vamos em busca da luva roxa. A luva roxa, sem dúvida alguma, será a Imperial Blade. Não tem outra luva dessa faixa de preço tão pique igual a Imperial Blade. 1% na Imperial Blade. 2% na Imperial Blade. E é agora, tá? É agora, tá? 20% e é nossa. Pode comemorar, chat. Totalmente imprevisível é de vocês essa Imperial Blade, meus lindos. Agora, vamos para a faca roxa. Temos a opção aqui de Karambit Ultraviolet. Temos a opção aqui de M9 Ultraviolet. Só que eu acho que essas Ultraviolet aqui vão vir tudo badaras. Já sou mais fã da Karambit Freehand, tá? Eu, o Saulinho, sou mais fã de pegar uma Karambit Freehand de 430 dólares. Guys, é 1%, 1%, 20% e ela é nossa, tá? 1%. Mais 1%. Valeu. Deixa eu aceitar a luva de vocês já aqui. Ela veio testada em campo. Nossa, mano, agora eu tô com medo de não conseguir ganhar a faca. Vale 2 mil reais a luva de vocês. 2 mil. Guys, eu acho que eu vou arriscar nessa M9 Freehand aqui, tá? Ela veio! Fora! Ela veio, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Vamos ver aqui o Proveble Fair. 92, a gente nem precisava de tudo isso. Conseguimos o kit roxo. É isso, é isso, é isso, é isso. Nossa, eu tava com medo, guys. Mano, a luva amarela pra combinar com a Tiger Tooth, sabe qual que eu acho que vai combinar legal? Essa Broken Fang Yellow Bandage. Vai combinar pra caralho. Vai combinar pra caralho. Até porque a faca desse kit já custa 4 mil reais. Se a luva custar mais mil e pouco, entendeu? Eu acho que ela combina, pô. Deixa eu ver. Mas nem ela não vai conseguir hoje, mano. Nem ela não vai conseguir hoje. Que não vai o quê, porra? Que não vai o quê? Quem aí falou que não ia? Quem aí falou que não ia? Quem? Quem falou? Ô, louco. Veio minimal wear essa carambite. Eu achei que ela ia vir em fio de testes. Caralho, essa carambite deve estar sinistrona, irmão. Guys, o kit roxo. Meu Deus. Guys, o kit roxo. Dois mil reais a luva. Três mil e duzentos reais a faca. Float. Zero dez? Zero dez? E aqui? Zero trinta e cinco. Mano, zero dez. Essa carambite deve estar sinistra. Sinistra. Vamos colocar na calculadora quanto que já tá esse sorteio. Em quanto já tá esse sorteio? Vai bater facilmente os vinte mil de sorteio. Fácil. Nossa, falta carambite, porra. Que eu acabei de pegar. Nossa! A luvinha do kit amarelo veio minimal wear. Fortíssimo, eu diria, esse sorteio, tá? Ela vale mais mil e trezentos reais. Mano, ainda falta a luva verde. Mano, vai ser papo de mais de vinte e dois... Mais de vinte e três mil reais de sorteio esse mês. Ó, guys, já dá pra ver a luvinha roxa, ó. A luvinha roxa. Agora, pega a carambite. Agora sim, pega a carambite. Meu Deus do céu. Nossa senhora! Ai, meu Deus do céu. Você já consegue mentalizar esse kit no seu inventário? Pátene da véia. Como assim, pátene da véia? Caralho, tá escrito véia mesmo. Vé-ia. Ó, guys, essa faca é uma mera ilustração, ok? Essa luva vai ser combinada com a M9 Tiger Tooth. Ela vai ser uma combinação junto com a M9 Tiger Tooth. Saulão, qual é a M9 Tiger Tooth que você está falando? É a que tá no meu outro inventário. Vou mostrar aqui pra vocês. Foi essa M9 Tiger Tooth que a gente pegou aqui, ó. Essa faca vai combar com essa luva. Onde, acredito eu, vai ficar um kit sensacional também. Saulão, quais são os outros kits já prontos? Essa luva azul Cobalt Skulls com essa baioneta Doppler. Essa baioneta autotrônica com essa luva faquinha, que é branca e vermelha, combina legal com ela. Essa faca verde com uma luva verde que a gente ainda vai pegar. Essa luva roxa com a carambite roxa que a gente acabou de ver. E essa luva amarela, sapo amarelo com a M9 Tiger Tooth. Qual dos kits vocês mais querem ganhar? Eu não posso ganhar esse sorteio, né? Infelizmente, eu não posso ganhar, porque é o meu próprio sorteio. Eu não posso ganhar um sorteio meu. Se você quiser ganhar, é só entrar no csgo.net e depositar qualquer valor utilizando o cupom MAGO. Que hoje mesmo eu vou criar esse sorteio pra vocês começarem a fazer as inscrições. Cada dólar depositado é um ticket pra ganhar esse sorteio. Mano, boa sorte a todos. E quem levar esse kit roxo estourou no norte, que ele tá maravilhoso. Toda essa noite de tu amiga que eu assisti.